O Sebrae de Arasatuba abriu inscrições para um treinamento de graça. Por isso, a Priscila Andrade volta a falar com a gente e vai explicar quem pode se inscrever e como se inscrever, Pri. Eu vou te explicar, sim, mas como a gente faz de um jeitinho diferente, o desenho vai explicar. Para você que é mãe, para você que tem seu rebentinho em casa, sua benção, você vai pensar assim, meu Deus, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Aí a criança, o pequeno Rodolfo, está ali, Mãe, quero aquele chocolate, como é que a mãe faz? Pede aquela mãozinha, ajuda, vamos embora. Ora, tem como transformar para deixar sua mãe empreendedora e o melhor, ficar por dentro de como aquelas cabeças empresariais pensantes fazem para dar certo. Por isso que o Sebrae está com esse convite bacana, aqui da nossa Mão Ajuda, Dia das Mães, a melhor data de venda do ano. Quem é que pode participar? Não é só para voltado para as mães, não. Mas o foco é para aquelas pessoas que trabalham com empresas ou pequenos negócios que têm a ver com o Dia das Mães. Para a gente falar com ele, Vitor Alamartins, seja muito bem-vindo. Ele é analista aqui de negócios do Sebrae. Dia das Mães, já sabemos, é melhor data para o comércio, mas tem muita coisa por trás das vendas que muita gente precisa saber e o curso vai ensinar. Exatamente. O nosso objetivo com essa ação, como a gente estava conversando, é trazer um pouco antes da venda. Então, como eu posso, enquanto empresa, que tem um foco com mulheres, mães e que possam ser pessoas que venham a comprar nessa data especial, como que eu posso me preparar? E não só a questão de atendimento, é como criar uma experiência melhor para que essas pessoas possam consumir na sua empresa. Quais são as datas para esse encontro? Dias 24 e 25, segunda e terça-feira da semana que vem, às 19 horas. Pois bem, os assuntos, e aqui, está vendo? A mãe está feliz aqui. Os assuntos que serão abordados são negócios que envolvam assuntos que envolvam o Dia das Mães, como, por exemplo, chocolateria, Dia das Flores, cosmético, quem é que não gosta? Por exemplo, você que trabalha com serviços de beleza, tudo isso, além do Vitor, também tem uma outra profissional também que vai fazer esse curso e é um encontro online, é isso? Exatamente. Esse curso será online, a inscrição é gratuita. E todas as pessoas que você falou, até salão de beleza, dia, sabe que tem dia da beleza, então, o que presta em serviços também funciona para esse tipo de empresa. O importante é que é de graça. Exatamente, totalmente gratuito. Vitor, muito obrigada. Agora vem cá para a gente encerrar aqui no nosso super desenho. Então, você já compreendeu, dia das mães, a melhor data de venda do ano, você vai fazer sua inscrição no Sebrae. Tem esse telefone aqui que você pode entrar em contato, opção número 4, ou você preferir, vai lá já no WhatsApp. E também tem a opção no link que está aparecendo aí no rodapé da sua tela. De toda forma, acredite, se você não tem nenhum negócio, não é meio, não tem uma empresa, você também pode participar. O importante é que você vai fazer parte de um rol muito seleto, mas com o cunho de compartilhar informações. Seja você mãe, pai, empresário, para você que queira fazer esse comércio se movimentar. Rodolfo? Valeu, Priscila. Sempre muito criativa e didática com as explicações. Bom trabalho, obrigado, viu? O desenho ficou lindíssimo, parabéns. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.